Isso é um filme! E isso é um Roblox! E hoje, eu e o meu amigo vamos batalhar para ver quem é o melhor criando filmes. Só que quem fizer o melhor filme de todos, ganhará 20 mil Robux! Comenta aí, pra quem você tá torcendo? Beto ou Davi? Preparado pra perder 20 mil Robux, Betão do Pão? É claro que não! Eu tô preparado pra ganhar 20 mil Robux! Davi, eu sou o maior diretor de cinema. Mundialmente conhecido por fazer os melhores filmes de Hollywood. E hoje, vou mostrar quem é o melhor. Filme de Robin Hood, Beto? Como que é o nome? Ah, mas olha só, Beto. Hoje, a disputa vai ser séria. E você sabe que se você perder, você vai ter que pagar. E você não vai poder chorar, não. Mas olha só. Nós dois, Beto, vamos ter um tempinho pra gente conseguir criar o nosso próprio filme. E quem fizer o melhor filme, é claro, vai conseguir todo esse dinheiro. Mas antes, Beto, nós temos que aprender com os mestres a como criar um filme de sucesso. Davi, é melhor você tomar cuidado com o brinco, porque o que você vai ver não é muito legal. O que é isso? O que tá acontecendo? Pera. Nossa, é uma briga. Rapaz, tá tendo uma briga entre o beicão e o cara de cabelo... O que é isso, cara? Eu vou dar like, eu quero a parte 3. A família perfeita. Olha só que história bonita. Meu, que história de... Pera, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Meu, isso aqui era pra... Eu tô tentando entender. Mãe. Eu não tô entendendo nada. Mãe, ok. É que tá, meu Deus? Essa é a família perfeita da onde? Eu não quero mais isso aí, não. Família do inferno. Beto, eita, agora tem duas mãos, tá bom? Caramba. Caiu na back room. Nossa, esse tá bem feito, hein? Eu vou dar like. Não, vou dar like. Nossa, apareceu um bicho aqui na cara. Ô, louco, eu gostei. Eu já tô tendo uma ideia aí, dá pra eu fazer alguma coisa de back room. Pera, o que tá acontecendo? Nossa, é um jogador dando a pizza pro beicão. Eu tô percebendo que os jogadores fazem filmes bem animados com vários efeitos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Você tá doido, rapaz. Meu, isso aqui é coisa de cinema, tá, Beto? Eu acho que essas pessoas já podem criar um filme. E olha só, Beto, você tá vendo isso aí? Eu vou mostrar agora o meu filme que eu criei faz muito tempo. Porque você já sabe que eu sou um grande cinegrafista, né, Beto? Eu vou colocar ele aqui agora pra gente ver. Beto, esse aqui que eu fiz é um de terror. Olha só, eu tava dizendo pra você inserir a sua fita. E, ó, os efeitos sonoros são algo incrível. Todo cinema tá assistindo o seu filme, Davi. Que isso? Eu tô preocupado. O que que filme é esse? É de terror? É um teste de física, Beto, do Golden Fred. Tá testando a interatividade dele, Beto. Uou! A gravação do Golden Fred, ele tá parado. Tá tocando o áudio pra ver se ele age, Beto. Pra ver se ele vai fazer alguma coisa. Quebrou alguma coisa aí. Que que é isso? Eu não sei se eu tô preparado. Os olhos! Rapaz, esse aqui é um de terror. Esse aqui foi muito legal de fazer. Mas agora, Beto, eu criei esse outro aí que eu achei incrível. Que filmão é esse, rapaz? A pessoa tá assistindo ali. Opa, Bob Esposito. Tá assistindo no YouTube. Ó! Apareceu o grande giga-shed. Beto, peraí. Que barulho foi esse? Gatinho tomou um susto. Preciso checar as câmeras. Preciso checar as câmeras. Olha aí, tá vendo as câmeras. Vai dar uma olhada no computador ali, ó. Olha só, Beto. Esse aí foi muito bem feito. Eu gostei muito de fazer. Isso é muito engraçado, cara. Mas, Beto, tem que tomar cuidado que tem alguém dentro da casa do gatinho. Ele percebeu que tem algo de estranho. Mas o que... Rapaz! É, Beto. Deu pra perceber que a coisa aqui não é muito boa, não, né? Dá pra ver que você sabe criar filmes. Mas eu também vou mostrar o que eu já fiz aqui pra você, Davi. Olha o meu filmão. Deixa eu dar uma olhada. Rapaz, quando eu vi... Isso é uma risada. O que é isso? Minha capivara quando olhou pra mim. Minha capivara quando olhou pra mim. Ô, Beto. Olha o careto azul. Há tchucas cão quando me ver. Perfeito. Esse Beto é demais. E eu sou laranja. Minha real aparência. Que vídeo incrível, Beto. Você tá de parabéns. Mas eu não aguento mais. Eu já... Beto. Minha mão já tá doendo, Beto. Eu sou um artista de cinema. Na verdade, eu sou um cinegrafista. Eu sou um diretor. Então, por isso, eu já estou aqui, Beto. Querendo editar meu vídeo. Eu quero fazer um vídeo bom. Que o pessoal olhe e fale, caramba, esse Davi sabe das coisas. Mas o desafio é o seguinte, Beto. Primeiramente, nós vamos ter um minuto pra fazer o nosso vídeo. Depois, três minutos e cinco minutos. Vamos ver quem que vai se sair melhor nessa aí. Serão três rodadas. A primeira vai ser só um minuto. Tem que criar algo bom, hein, Davi? Mas agora, Beto, é melhor que você já esteja preparado. Eu já tô pensando no que eu posso fazer. E vai ser algo incrível. Como é um minuto, vai ser meio difícil, né? Eu já deixei preparado algumas imagens aqui pra usar no meu filme. E você, Beto? Como que você tá aí? O meu filme vai ficar demais, Davi. Eu já tô preparando a abertura dele, porque vai ser muito boa. Peraí, mas não tá valendo um minuto ainda não, rapaz. É, o quê? Peraí, como assim, Davi? Eu já tô dando uma olhada aqui como é que vai ser. Então tá três, dois, um, tá... Calma, 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 calma. Três, dois, um... Calma, você tá preparado? Eu tô preparado? Eu estou preparado. Tá valendo! Um minuto, Beto, pra começar. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer e vai ser algo incrível, tá, Beto? Um minuto, hein, cara? O que você acha que você vai fazer aí, Beto? Vai ser uma coisa boa? Não dá até fazer nada! Não quero nem falar! Beto, eu esqueci como que escreve meu filme, Beto. E agora? Agora deu ruim. Meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar um frame disso aqui. Do Sigma tentando ajudar, Beto. Uma pessoa aqui. Um Sigma hoje vai ajudar uma pessoa a virar uma pessoa... Meu Deus, eu acho que isso aqui não tá muito bom, Beto. Calma aí, calma aí que eu tô arrumando aqui. Beto, Beto, eu acho que... Eu vou colocar um efeito sonoro. Eu acho que eu consigo. Eu acho que dá tempo. Não, não, não! Não deu tempo de eu colocar um efeito sonoro. Alguma coisa. Davi, já acabou o tempo? Esse aqui tá bom. Tá, tá bom. Beto, é... Eu ainda tô pensando na pose aqui, porra! 10 segundos! Não, não, calma. Não é possível. Como assim? Tá mentindo, você tá mentindo. Beto, é... 3... 2... 1... Você tá mentindo! Para de mentir, Davi! Acabou! Acabou o tempo. Acabou o tempo. É, o meu tá bom. Eu acho que a gente merece um pouquinho mais. A minha história tava ficando tão boa. Ó, não. Meu, essa aqui é a minha história. Beto, eu acho que eu tô preso de música. Então é o seguinte, eu vou dar, Beto, mais 30 segundos, você tá bem? 30 segundos? Caralho, não sei se vai resolver meu problema, não. Beto, 30 segundos tá valendo agora. 30 segundos tá valendo agora, vou colocar uma música aqui no início do meu. Beto, já vou colocar essa música aqui pra deixar tenso o clima, o clima vai ficar tenso. Eu tô assistindo o meu filme, calma aí, Davi. Agora eu preciso colocar o vilão do filme. Obrigado. Bom, agora... Eu acho que tá bom, eu acho que o meu tá bom. Eu acho que tá legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu colocar. O Bob Esponja! É, eu vou colocar o Bob Esponja no final. É, eu vou falar. Por instante, pessoal, hoje é tudo. É... Não, não, não. Obrigado por assistir. Beto, já acabou o tempo, mas eu tenho que terminar de escrever. Ó, pronto. Cabei, cabei. É, Davi, calma aí rapidinho. Não, 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 não. Parou, parou. Tira a mão do teclado. Tira a mão do mouse, porque já deu tempo demais, Beto. Mas eu não fiz nada, cara. Calma aí, calma aí, Davi. O Beto é horrível, Beto. Eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. Vai ter que entregar sim, rapaz. Eu não fiz absolutamente nada. Eu quero, eu quero um tempo. Calma aí. É isso aqui. Isso. Agora, Davi, eu não tô fazendo nada, não. É mentira. Agora sim. Terminei meu filme. O Beto terminou o dele. Ele deu uma roubada aí, né? Mas tudo bem. Eu vou deixar com ele, né, Beto? Beto, meu filme ficou terrível, cara. Vamos ver como que vai vir, cara. Vamos assistir. O filme do Davi vai passar logo, logo no cinema. Tá todo mundo aguardando. Davi, o meu eu tive que roubar um pouco no tempo. Eu confesso. Nossa, eu quero ver. Pelo tempo que o Beto roubou, ele fez aí uma coisa, um filme, um filme verdadeiro. Foi um filme. Davi, eu duvido. O meu, com mais tempo, vai ficar pior que o seu. Ó. Aí, olha o meu filmão. Rapaz. O que que foi isso? Eu encontrei pão, já fiquei feliz e ó, peguei na mão. Mas olha esse vilão. O que que é isso? Pisou no meu pão. Rapaz. Ô, Beto, mas isso aí foi muito roubado. Olha o meu filme. Eu preciso de mais mil. Aí, aparece o Sigma ali, ele fala, receba, Beto. Receba. Obrigado. E acabou. E acabou. Não, não, não. Nossa, mas o seu filme ficou perfeito. Você roubou. Eu levei muito tempo, cara. Com esse golpe, eu acho. Eu não sei quem ganhou. Beto, você roubou. Eu não quero saber. Eu vou partir para os três minutos agora. E se você quer saber, Beto, eu vou fazer agora um filme de ação. Um filme de batalha. Vamos falar a verdade, Davi. O seu filme foi fácil de fazer porque você só fez com imagem. Eu tava tentando fazer uma animação com um minuto. Agora a gente vai ter mais tempo. Tá preparado? Eu já tô mais que o preparado normal. O Beto deu uma ideia ali da animação. Então, eu vou começar, né? Já fazendo uma animação. Pode começar o tempo, Beto. Eu já tô fazendo. Pode começar. Como é que é isso? Tá bom, já começou. Três minutos tá valendo agora. Primeiramente, eu vou colocar... Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer nesse filme. Eu não faço a menor ideia. Eu vou colocar esse personagem aqui, que é muito bom. O Beto vai gostar. Opa, peraí. Ah, mas eu tava aqui, Davi, fazendo o meu texto. Só que eu também tenho que deixar a fonte bonita, né? Rapaz, eu não sei o que eu posso fazer. Meu, eu tenho que fazer... A pessoa... A pessoa... Ah! Vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Tá bom, tá bom. Tá perfeito. É, eu... Meu Deus, Beto, eu tô sem tempo, cara. Eu não tô gostando disso aqui, não, Beto. Isso aqui é muito ruim, cara. Rapaz, o meu tá ficando incrível. Só que eu tenho que mudar a cor dessa legenda. Porque não vai dar pra enxergar nada. Meu Deus, eu preciso, eu preciso mudar a cor logo. Isso. Eu tô fazendo o meu aqui também. Ele vai ter participação especial, Davi. Meu, Beto, eu... Meu, isso aqui tá terrível, cara. Beto, o tempo, ele já deve estar acabando aqui. Mas o que importa é o que eu tô conseguindo fazer. E, cara, eu acho que a gente vai ter que dar um tempo e a gente sobra. Porque tá complicada a situação, tá bom? Mas vai ser pouca coisa. O filme aqui vai ficar muito bom. Beto, o meu filme, ele vai ficar incrível, tá? Eu quero que você saiba disso. Porque eu vou ganhar isso aqui, rapaz. Eu vou colocar agora no noob. Meu, olha... Olha só esse começo, cara. Isso aqui vai ficar lindo demais, Beto. Isso aqui vai ficar lindo demais. Vou fazer uma animação agora desse braço se mexendo assim. Ele vai se mexer assim. Boa. Calma. Ele precisa estar um pouco maior, esse braço. Tá muito ruim, tá muito ruim esse braço. Rapaz, o meu filme, Davi. Eu confesso que ele vai ter você. Meu, como assim vai ter eu, Beto? Me explica isso aí. É, você vai entender. Você vai entender. Nossa, cara. Isso aqui tá muito estranho. Meu, eu... Calma. Assim, assim, assim tá bom. E agora eu vou colocar um rosto bravo nele. É angry. Eu preciso pesquisar agora. Tá, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Esse rosto tá bom. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que mexer nas nossas poses. O problema é que toda hora tem que mudar as poses dos personagens de acordo com a história. Beto, esse é o maior problema de todos. Tá, agora eu vou adicionar um outro clipe. Vou copiar aqui e vou escrever aqui. O que foi? Nossa, Beto. O tempo, eu não queria dizer nada, mas faltou 40 segundos, Beto. Meu Deus, 40 segundos? O meu tá ficando perfeito, rapaz. Calma. Agora eu vou fazer uma pose de luta. Ô, Beto, eu já vou te adiantar que a gente vai ter um tempo, né, pra fazer alguma coisa. Porque aqui eu não consegui fazer nada. Vou ser sincero com você. Tava brincando. Eu também não consegui fazer nada. Rapaz, eu vou fazer uma pose de luta no meu nubizinho. Deixa eu ver quanto tempo falta. Beto, falta exatamente 10 segundos. 10 segundos? Mas o meu filme vai ganhar isso aqui. Não, Beto. O seu filme não vai ganhar porque... Na verdade, talvez ele possa ganhar. Porque o meu filme tá ficando horrível, cara. O que é isso? Meu Deus do céu. Eu não consegui fazer uma pose de luta. A história do meu é genial. Beto, acabou o tempo. Acabou o tempo, mas... Ixi. Beto, o meu filme não acontece nada. Então, infelizmente, eu vou ter que dar um tempinho de sobra, né? Então eu também vou ganhar, então. Você também vai ganhar um tempo de sobra, Beto. Mas só porque hoje eu tô legal, tá? Tá certo. Então eu vou ter tempo de fazer algo. Eu vou colocar um braço. Isso aqui vai ficar perfeito. O meu vai ficar demais. Isso aqui é muito bom. Rapaz, finalmente eu tô no fim aqui do meu. Beto, eu vou falar pra você, cara. Que tava complicada a situação aqui. Eu não tava conseguindo fazer o que eu tava querendo. Mas agora eu acho que... Eu acho que tá bom, meu. Meu, tem um Einstein aqui, Beto. Eu já vou te dar um... Se não for um filme padrão Hollywood, Davi, eu vou falar que ficou horrível. Porque há já tempo. Era pra ser três minutos. Você levou vinte. Beto, Beto. Tá bom isso aqui, Beto. Calma. Deixa eu te dar uma olhada aí. Tá certo. Deixa eu tirar isso aqui. Ô, Beto, eu... Eu... Infelizmente, assim, não sei te dizer, mas o meu tá incrivelmente horrível, cara. Eu vou colocar o meu pra tocar, hein, Davi. Posso pôr? Calma aí, pera aí, Beto. Nem publiquei o meu. Tô publicando agora. Publiquei. Meu, tá terrível, cara. Tá terrível, mas eu vou colocar ele aqui agora, Beto. Pra tocar. Coloca pra ser o próximo, porque o meu vai vir depois do seu. Já posso colocar? Coloquei, Beto. Agora vamos assistir, Davi, o seu filmão. Eu espero que seja bom, hein. Meu amigo. Olha só, Beto. De diabelo. Ei, você. O que foi? Sai, já, daí. O que é isso? Não. É só eu. Olha lá, Beto. Toma. Meu Deus. Por que você fez isso? Porque a vida não é mamão com açúcar. Verdade, moleque. Você já viu. Gostou, Beto? Eu adorei o filme. Confesso que eu não imaginava que ia me emocionar tanto. Beto, você viu... Participação até do Albert Einstein. Beto, você viu, né, Beto? Uma frase filosófica. Realmente, o noob tá certo. A vida não é uma mamão com açúcar. Você não pode ficar curtindo a vida assim. Agora eu quero ver o seu. Agora se prepara. Por que o Davi é tão feio? Beto, não pode falar isso. Vocês vão pagar, Solito. É você falando. Sou o meu Deus. O que é isso? Esse é pra ser eu? Agora vocês vão pagar. Meu Deus, Beto. Que coisa horrível. Eu vou falar pra você. Ficou demais o meu. Engraçado. Eu venci essa. Eu venci essa rodada. Ó, Beto. Venceu nada, Davi. O meu levou. Com certeza. Nossa, você é muito... Beto, você ficou muito ruim. O meu ficou incrível. Eu tenho uma cena de ação ali, cara. Você ficou ofendido porque eu botei essa real aparência lá, né, Davi? Seu rosto real. Não, não, não gostei. Não gostei. Eu vou dizer já. Eu acho que agora a gente tá empatado, né, meu amigo? Porque você, você roubando, né, conseguiu ganhar a última. Agora, eu acho que eu ganhei essa. Porque eu tive mais trabalho. O meu ficou mais bonito. Beto, eu ganhei essa. Então agora vamos desempatar, então. Vai. Essa vai ser a última pra desempatar, pra ver quem que vai levar o dinheiro pra casa. Quem será que vai levar, Beto? Você ou eu? Eu. Eu já tô mais que o preparado normal pra começar o meu. Eu já encontrei um cenário. Na verdade, deixa eu ver se tem um outro cenário pra eu usar no meu começo. Ô, Beto, eu vou te dizer. Agora nós temos cinco minutos, tá bom, meu amigo? Cinco minutos é pouco tempo ainda. Por mais que seja o maior tempo, ainda é pouco. Mas, Davi, eu tô preparado. Você vai conhecer o melhor filme do mundo. Já tá aqui o nome dele. Beto, eu já vou começar, então. Três, dois, um. Tá valendo cinco minutos pra gente começar a fazer o nosso filme. Eu já vou começar aqui com o primeiro frame sendo um gatinho. E, Beto, vai ser muito bom o meu, tá bom? Vai ser sobre Robux, o meu. O meu vai ser uma história de amor. Caraca, uma história de amor? Pô, então eu acho que eu vou me emocionar, né, com isso aí. Vai se emocionar muito. Você vai entender o motivo. É, eu não gostei muito do jeito que você tá falando. Acho que eu não vou me emocionar, não, Beto. Eu vou fazer aqui já. O gatinho, meu, isso aqui vai ficar horrível, cara. Mas o que importa é que, Beto... É a intenção, né, cara? O que importa é que é o nosso coração que tá mandando. Ô, Davi, pra colocar uma imagem de fundo, a gente tem que colocar a imagem e esticar ela, né? Não tem jeito. É, vai ficar sem qualidade. Mas, ó, eu já vou colocar aqui a tela do Roblox... Meu, do seu... É, tá bom. Isso aqui tá meio feio, cara. Eu vou fazer de um jeito mais bonitinho, já que eu tenho tempo. Ô, mas eu não consigo mexer mais no personagem. Pera aí, no... Ah, aqui, pronto. Agora deixa eu mexer aqui na pose. Vai ser lindo isso aqui de ver. Botar um efeito sonoro aqui. Eu quero botar um efeito sonoro bom. Deixa eu dar uma olhada. Agora, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, o texto... Ah, achei o toquinho que eu queria. Ai, que toquinho tranquilo. Vou colocar ele aqui agora. E aqui eu já vou fazer meu outro frame, que vai ser a foto aqui do Roblox. Enquanto isso, eu tô escrevendo aqui a história. Davi, eu prometo que você vai se emocionar. Beto, você vai se emocionar com o meu, porque vai ser uma história de superação também. Rapaz, vai ser coisa boa, tá? Tenho até narração a sua história. Fica... Opa, não posso contar. Beto, meu Deus. Essa foto desse Roblox... Nossa, ele tá horrível, meu. Ele tá todo branco. Eu preciso de um Roblox que seja transparente. Ah, sim. Agora sim. Isso aqui vai ficar bom. E agora eu vou colocar uma legenda, né? Não pode deixar assim. Eu vou colocar agora aqui o personagem principal da história. Deixa eu aumentar um pouquinho mais ele. Você está cansado... Deixa eu pensar. Cansado de não ter Robux? Davi, essa história vai ficar demais. Beto, eu já tô vendo que eu acho que não vai dar tempo de eu terminar o meu de novo. Davi, mas agora eu te entendo. Eu também tô com o mesmo problema, porque agora a minha história vai valer ouro. Beto, a minha vai valer ouro, Beto. Ela vai ser a coisa mais incrível que você já... Meu Deus. Tá bom. Eu tava pegando uma imagem de gatinho aqui. Vai ser essa imagem. Calma. Agora sim, eu tô gostando, rapaz. Tô gostando. Eu vou colocar, Beto, a música do Robux. Cadê a música do Robux? Música do Robux? Como é que é a história? Aqui, ó. Robux. Robux. Essa aqui é boa, Beto. Essa música aqui é boa. Ela vai conduzir muito com o clima, tá? Eu sou um cara que pensa nos efeitos sonoros, que pensa no clima. No que a pessoa tá assistindo, sabe, Beto? Entendi. Eu tô fazendo uma boa história aqui, Davi. Você vai ver. Vai ficar demais essa história. Tá bom. Agora vai ter até um cachorro falante. Ô, Beto, a minha história tá ficando boa demais, cara. Eu tô gostando demais. Vai ser uma história sobre Robux. E vai ser uma história onde a pessoa, Beto, ela é... Como eu posso te dizer, Beto? Ela é roubada. O vilão, Beto, ele finge que ele vai dar uma coisa pra essa pessoa, mas só que, na verdade, ela não vai dar. Entendi. A minha história é diferente, Davi. Você vai entender que é uma história de uma pessoa que era ruim, feia, mas vai mudar a situação. Você não vai colocar eu, né, Beto? Pelo amor de Deus, eu não aguento, mas... Jamais, jamais. Tá bom. Eu vou colocar aqui. Consiga de grátis aqui. Agora sim, rapaz. Tô gostando da minha história. Tô gostando, tô gostando, Beto. E você, como que tá aí na sua história aí? Eu quero saber. Como assim uma pessoa feia? O que vai ser o feio da história? Davi, é uma pessoa que vai evoluir. Ela vai mostrar pro mundo todo o poder. Eu nem sei como falar. Eu não quero dar spoiler na minha história. O Beto... O meu tá ficando muito feio, cara. Eu acho que nessa aqui você vai ganhar, cara. Mas o que importa, Beto? O que importa é o nosso coração, sabe? O que importa é tentar, né? O que importa é tentar, cara. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. Vou colocar aqui um mouse. Agora sim. Agora sim, vai ficar incrível. O meu tá incrível, Beto. Pronto. Eu definitivamente ganhei isso aqui, tá bom? Aham. Tá bom, Davi. Você vai ver quando... A minha é pra ser engraçada. A sua é pra ser o quê? A minha é pra ser engraçada, de superação. O que você quiser chamar, meu amigo. Entendi. A minha vai mostrar a realidade de alguém que você conhece. Pessoal, olha só. Agora eu acho que já deve estar faltando uns 10 segundos ou 5. E, Beto, eu vou precisar de mais tempo, cara. Infelizmente, tá difícil aqui. Mas a coisa aqui vai ficar incrível, cara. A minha história tá demais. Vai valer a pena. A gente vai furar o tempo, mas é porque no final... Já acabou. Só pra avisar, já acabou o tempo, Beto. Mas, cara, eu tô gostando do que eu tô fazendo, você acredita? Eu tô terminando. Falta um pouquinho só. Já tô indo pro final. Nossa, isso aqui vai ficar incrível. Isso aqui vai ficar incrível. E, Beto, você vai ver, cara. Você vai ver. Depois de muito tempo, finalmente eu consegui terminar o meu vídeo. Beto, vou falar a verdade pra você. Ele tá incrível. Eu tive que mudar algumas coisinhas nele. Agora ele dá mais um vídeo pra você conseguir robux. É um vídeo pra você conseguir dinheiro, rapaz. Davi, eu quero te falar uma coisa. Lembre-se. Quem vencer agora vai levar 20 mil robux. Vamos assistir primeiro o seu vídeo e depois a gente vê o meu. Você tá preparado pra mostrar essa aberração que você fez? Eu tô mais que o preparado normal, Beto. Eu já vou me sentar aqui. Já coloquei o meu vídeo na tela. Ele vai ser o próximo a rodar. Eu não sei se eu tô preparado. Pode deixar que eu leia os textos, Davi. Que eu já imagino que vai ser uma história emocionante, hein? Beto, vai ser uma história de superação. Algo que você realmente vai gostar de ver. Meu Deus, olha esse jogador. Esse sabe animar. Ah, eu não sei se eu tô pronto. O meu ficou legal, mas eu não sei se você vai gostar, Davi. Que vontade de jogar Roblox. Esse é o meu, Beto? Ixi. Ó o gatinho. Ligou o Roblox no computador. Cansado de não ter dinheiro? Dinheiro? Sim. Beto. Ele quer Robux grátis. Consiga grátis. Ixi. O quê? Clicou. Cadê o meu dinheiro? Estranho, hein? Meu computador. Meu Deus. Coletando todos os seus dados. Não, abre a porta da sua casa. Alguém está te esperando? Meu Deus. Vamos lá. Abra a porta. Não, calma. Só quero brincar. O que é isso? Foi muito rápido, Beto. Não deu pra fazer muito rápido. Meu vídeo ali foi rebebido. Não, ficou demais. O que é isso agora? Eu vou colocar o meu, mas eu acho que eu não vou ganhar não. Ainda vi. Opa. A história do Davi Sigma. Em um feio dia na vida de Davi. Cansei de ser perdão, já vou virar um Sigma. Você é feio. Tem que fazer Mewing. Meu Deus, isso está incrível. O que é isso? Uau. Finalmente o verdadeiro Sigma. Eu estou sentindo amor. Quer ficar comigo? Sai fora, coisa feia. Me lave. Beto. Cara, eu estou desnorteado. Eu não sei o que eu falo, cara. Você fez o melhor vídeo que eu já vi na minha vida, Beto. Eu até iria reclamar, mas cara, esse vídeo ficou realmente incrível. Ficou muito engraçado. Cara, infelizmente... Não, não, não. Eu ganhei essa disputa. Eu ganhei. O que é? Não, não, Davi. Só quero te lembrar uma coisa. Foram dois vídeos incríveis, mas se você acha que eu ainda não mereço a vitória, senta que eu vou te mostrar um vídeo secreto. Espera aí. Vídeo secreto? Tem mais um ainda. Tem mais um, Davi, mas esse aqui eu acho que você deve conhecer. Esse vídeo vai provar que eu mereço. Está aparecendo uma história aí, Davi, mas o meu vai ser o melhor. O que é isso? O cara está lambendo. O que é isso, cara? Estou entendendo nada. Bencão. Já era. Não entendi foi nada. É. Remover dedo. O quê? O que está acontecendo? O quê? O que está acontecendo nessa história? Eu não estou entendendo mais nada, Beto. Eu não estou entendendo nada porque nem dedo bem contém, rapaz. A mão dele é um gancho. Beto, ele está pedindo para a gente clicar no like. Tá, agora vai vir o seu. História da capivara do Betão. É a história da capivara. A capivara era muito jovem e feliz. Tá, está certo. Mas um dia ela conheceu outra capivara. I love you. Bom dia. Meu Deus. Mas a capivara faz chão foi pega. Salta ela. Não. Meu Deus. Então a capivara foi estudar. Rapaz, estou gostando da história. E conseguiu virar o Batman. Não. E assim salvou a capivara. Com vontade de salvar o mundo e energia apenas para ficar deitado. Fim. Foi a história mais linda do universo. Eu estou chorando. Isso aqui foi muito emocionante, Beto. Parabéns. Você conseguiu os 20 mil robux, cara. Eu não acredito. Eu vou perder 20 mil robux, Beto. Mas, cara. Essa história foi realmente emocionante. Você realmente mexeu com o meu coração. Isso aí foi realmente triste. Ainda tem aquela lá do Rei Davi Sigma. Beto, eu acho que dessa vez você vai merecer o prêmio, cara. Muito obrigado. Parabéns. 20 mil robux. Peraí, como era? 20 mil robux? É 20 mil. Não é 200, não é 20. É 20 mil. O que está acontecendo? Meu, espera aí. Beto, meu roblox. Nossa, está tudo travando, cara. O que está acontecendo? Davi, mas você tinha prometido. Desafira para isso. Beto, meu roblox saiu. Meu roblox saiu do ar. O que está acontecendo? Davi! É, Beto. Cadê você, miserável? Eu vou embora daqui. Você está maluco. Eu não vou pagar nada. Davi, o robux. Eu não vou pagar nada. Obrigado.